Tenente, por que o apelido do senhor do quartel era Pinguelão? Na verdade não era um apelido, guerreiro, era um codinômio. O que é que acontece? Olha o cara aí, eu me chamando de Pinguelão. O que é que acontece? Quando a gente ia pra missão, em algumas missões a gente usava balaclava pra fechar a cara, né? Pra gente não mostrar quem a gente era. E a gente não ficava se chamando por nome, tá? A gente não ficava se chamando, ah, soldado Luiz, venha cá. A gente não ficava se chamando pelo nome, porque não adianta nada. Você cobrir a cara e se chamar pelo nome. Então o que é que a gente falava? O que é que a gente fazia? A gente criava codinomes, e codinome tem que ser escroto. Então, por exemplo, o meu era Pinguelão, Tenente Mariano aí. Quem conhece aí o Tenente Mariano? Quem segue o Tenente Mariano? Eu que coloquei o codinome dele. Na verdade foi lá na mão, tá? Mas qual era o codinome dele? Boneco. Depois eu explico pra vocês por que que era boneco, tá? Então todo mundo tinha seu codinome, né? Porra, os codinomes mais escrotos, né? No meu pelotão tinha o cara de peixe, tinha o cara de traveco. Porra, tinha vários nomes muito escrotos, velho. Então é Pinguelão porque eu sou grande pra caralho. Então era por isso. Beleza? E quem criou o meu codinome foi o cabo velho do meu pelotão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.